Se você fez entre 30 e 38, a felicidade para você é simples e espontânea. Alegria e confiança, a felicidade é natural. A felicidade é simples e natural. Basta escutar as suas necessidades e satisfazê-las razoavelmente, sem causar problema aos outros. Você assim adere ao provérbo de Pascal. O homem nasceu para o prazer. Ele o sente, não precisa de outra prova. A felicidade faz parte integrante da sua vida. Não precisa procurar, é só deixar as coisas acontecerem. Tudo isso representa uma atitude global em harmonia com a existência. Você nunca esquece que viver é uma chance e aproveitar o momento é prova de inteligência. Daí, sua abertura ao mundo, sua receptividade, sua tolerância com as pessoas e as situações de melhor, qual é o conveniente dessa maneira de viver feliz? Talvez uma fragilidade em caso de adversidade e de maldade. Sua tendência de ver só o lado bom das pessoas e das coisas pode um dia causar uma tragédia, uma desgraça. Faça atenção aos espinhos, ao invés de ficar só admirando as flores. Será que temos que te ensinar a desconfiar ou o sentido de tragédia? Às vezes existem adversidades ou momentos vazios que revelam úteis, sem que seja necessário positivá-los ou apreciá-los. O prazer será precisamon a encontrar soluções. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou do vídeo, assine o canal, dê um joinha, um gêmeo e até o próximo vídeo. Bye!